Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de semana de looks começando. Se vocês quiserem saber quais foram os looks que eu usei essa semana, é só continuar assistindo o vídeo. E não se esqueça, se não quiser perder mais esse vídeo, já aproveita e se inscreve no canal. Toda semana tem semana de looks. Mais uma semana de looks começando, look de segunda. Hoje eu tinha audiência, então foi um look arrumadinho. Esse vestido listrado, maravilhoso que eu adoro. Comprei na da Fit, acho que é uma marca chamada Five Blues, se eu não me engano. Meio assimétrico assim, eu adoro ele. Vocês já viram ele com certeza por aqui, que eu já usei outras vezes. Coloquei meu escarpão preto, bem basiquete, que eu adoro também. Super confortável, da Visano. Joguei esse blazerzinho preto da Hering, que eu tenho já uns 3 anos. Eu acho que eu comprei em 2015, se eu não me engano. E é isso, foi basicamente um look pretinho assim, fácil, que eu não tava muito criativa. Também não tenho muitas roupas de trabalho lá no Kilmer, né? Então, não tenho grandes opções pra lá quando eu tenho coisas de trabalho, enfim. Quando eu tenho que ir mais arrumada, não tenho muitas opções lá. Maquiagem basiquete, corretivo, base blush. Corretivo, blush, iluminador da Ruby Rose. Máscara de cílios bastante. Anéisinhos da Morana, que eu estou amando. Meu relógio também da semana passada, que eu usei da Tome. É isso, bem basiquetezinho assim. Um look bem facinho. Mais um dia, mais um look. Hoje é quarta-feira. Coloquei um lookinho bem de boa assim, só pra resolver umas coisinhas na rua. Tô apaixonada nessa camiseta, né? Maravilhosa, neon, quem diria, né? Mas amei, 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 amei. Da minha amiga, rouba roupas novas da Fla. Tem verde, tem amarela, tem laranja, tudo neon, assim. Adorei. Bem da minha cartela, né? Primavera brilhante. Coloquei essa calça. Tá bem calor, assim. E não tava o fim de colocar shorts, mas também não tava o fim de colocar uma calça muito pesada. Eu coloquei essa calça aqui, que é tipo uma jogger. Mas ela é tipo um tecidão crepe, assim, tá vendo? Da C&A. Bem gostosinha, fininha assim, não passei calor nem nada. E coloquei esse teninho aqui, que eu adoro, da Mundial. Com essa plataforma, acho super estiloso. E ele é bem confortável, né? Porque, na verdade, não é salto nenhum. Isso é uma plataforma. Coloquei esse colarzinho aqui, que eu comprei. Acho que numa lojinha de bijou do Shopping Tatuapé. Metrô Tatuapé. Analzinho da Morana. Meus brinquinhos, coloquei o conjunto todo. Relojinho da Tome, que vocês já estão acostumados. É isso. Ah, maquiagem. Maquiagem, eu passei o básico do básico do básico. Que é corretivo, blush, iluminador e máscara de cílios só na parte de cima, assim. Mais um dia, mais um look. Hoje é quinta-feira. E eu coloquei... Ai, gente, tá difícil ver porque essa calça era perfeita em mim. E agora ela tá, assim, larga. É um horror de larga. Uma coisa horrorosa, feia, ó. Tá esquisitíssima. Mas, enfim, fiquei com preguiça de trocar. Eu tava com ela na mente, assim, sabe? Falei, ah, não vou trocar. Seja o que Deus quiser, vou assim mesmo. Aí botei a camiseta pra dentro. Acho que deu uma melhorada. E foi isso. É, coloquei essa calça de corinha aqui. Que... Acho que eu ganhei ela da minha mãe. Minha mãe que me deu. A gente comprou numa lojinha lá em Santo André. Se não me falha a memória. Se não foi isso... Tudo isso. É lá da minha amiga roubar roupas novas da Flá. Porque eu lembro que eu comprei uma calça dessa. Parecida. Será que é dela? Eu acho que é dela, gente. Acho que é outra de couro que minha mãe me deu. Eu acho que foi... É, isso. Desculpa, galera. É difícil lembrar de todas as roupas. Vocês conseguem lembrar? Onde vocês compraram tudo? É muito difícil. É da minha amiga roubar roupas novas da Flá. Foi ela que vendeu mesmo. É... Que eu tava doida por uma, assim, de couro. Eu lembro que eu experimentei um modelo e não deu certo. Aí ela falou que tinha vindo uma modelagem menor e deu certo. É... Aí eu coloquei... Como tá esse tempo meio de chuva, eu coloquei uma mule. É... De corinho. Que é uma dica bem importante, né? Quando você... Quando tá chovendo. Corre-se o risco de... Se chover. Não coloca coisa de camurça, né? Coisa que tenha pelinho. Essas coisas que podem estragar. Então, assim, a gente tá com um tempo meio esquisito aqui em São Paulo. Que tá com muitas chuvas, né? Verão, chove bastante. Então, eu prefiro colocar sapatos que não vão estragar. Tipo, sapatinho com couro, né? Então, que eu faço desse. Esse aqui é da Visano. Eu adoro. Coloquei essa camisetinha básica que eu tenho da C&A. Tipo, mescla, né? Esse colarzinho que eu comprei numa lojinha lá na Paulista. Bem de tchucinho. Meus brinquinhos. Sigo com eles. Quando eu coloco o colar, eu gosto de deixar esses assim que são mais base cash, sabe? Eu comprei lá no shopping tanto a pé. Os fatídicos brincos que eu furei o desafio. E a maquiagem é aquele clássico de sempre, né? Corretivo, blush iluminador e bastante máscara de cílios, que eu adoro. Estou sem anéis porque o Tocão é pra fazer. Então, não queremos chamar atenção pra isso. A gente deixa passar, não é mesmo? Vou fazer o meu hoje. Voltei aqui porque lembrei que vocês gostam de ver bolsinha. Tô com essa daqui. E eu troquei, né? Então, vou mostrar. Tô com essa daqui. Cinzinha pra combinar com o lookzinho. Todo preto e cinza. Essa daqui é uma bolsinha super basiquete, gente. Baratex. Eu devo ter parado, sei lá, uns 50 reais lá na Daiso. Comprei no comecinho do ano. Cabe bastante coisa até, mas aqui não preciso de muita coisa. Então, as minhas coisas estão aqui no zíper. Mas cabe bastante coisa. Ah, vou colocar chave, celular, carregador, enfim, ainda aqui que eu não coloquei. Mas tô com essa bolsinha. Mais um dia, mais um look. Hoje, apesar de ser sexta-feira, não teve jeito. Tive que colocar uma roupinha social mesmo. Mas coloquei um vestidinho de boinha, assim. Que, ah, é social, mas também... Ah, é um vestido, né? É ok, vai. É bem lindinho. Comprei ele na Marisa. Ele esteve num provador, se eu não me engano. E eu falei pra vocês que eu comprei ele, que eu amei esse decote muito princesa. E eu amei esse decote mesmo. Muito bonitinho. Tem essa manguinha maior. E aí ele tem aqui que ajusta. Que eu adoro. E aí ele fica meio rodadinho, assim. Super confortável. Tecido grosso, sabe? Bem bom. Gostei bastante. Coloquei aqui o meu escárpito preto. Ficar mais chiquezinha, né? Toda de preto. Eu pensei em colocar um sapato colorido, mas eu falei... Acho que é demais, né? Vamos pro básico mesmo. O mais elegante que precisa para o dia. Coloquei acessórios. Caprechei um pouquinho nos anéis. Que a unha tá feita hoje. Maquiagem é o básico de sempre. Corretivo da Avon, que tá acabando. Ai, blush e iluminador da Ruby Rose. E máscara de cílios da Avon, né? Que é a minha paixão, gente. Olha esses cílios. Mais um dia, mais um look. Hoje é sábado. Eu vou encontrar o Kilmer num barzinho. Então, um look descontraidinho, assim. High low daquele jeito que eu gosto. Pra ir pro barzinho, sair à noite. Coloquei essa sandália da Dafit vermelha que eu adoro. Um ponto de cor, né? A calça, a fatídica calça que eu comprei pro Do It Yourself. Tô usando ela, né? Porque eu falei, enquanto eu não fiz a Do It Yourself, eu uso ela, né? Porque, poxa, eu comprei, paguei. Quando eu fiz a Do It Yourself, aí ela vai ser o Do It Yourself, né? Mas ela vestiu super bem, tá? A calça do Extra. Eu amei, 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 amei. Ela vestiu muito, 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 muito bem mesmo. Paguei R$49,00. O cintinho de onça também pra dar um toquinho. Adoro onça com sapato vermelho. Onça, que eu paguei, acho que R$10,00 da Renner. Um bórezinho de uma loja chamada Madan. Que tem algumas estações, assim, na estação do Brás. Eu sei que tem. É tipo uma loja que vende tudo a R$19,90. Um bórezinho. E coloquei esse blazer assim porque eu gosto desse negócio high low, né? Blazer da Ehring, que eu já tenho há um tempão. Colarzinho. Colarzinho. Esse aqui é de uma lojinha no centro de São Caetano, na Rua Santa Catarina. Esse aqui é um colarzinho de ouro que eu tenho há um tempão. Eu coloquei só esse pingentinho aqui, que eu acho que eu comprei de um colar lá na Liberdade. Se não me falha a memória. Meus brinquinhos que eu comprei de argolinha mesmo. E a maquiagem bem basiquete. Base, já estou de base. Base da Vult, corretivo da Lisance. Blush, iluminador da Ruby Rose. E máscara de cílios da Vult. Mais um dia, mais um look. Hoje é domingo. E só uma roupinha para ir no churrasco. Coloquei uma sandália. Minha sandália preta, bonita, da Visano. Minhas shorts mom jeans, que eu tanto amo. Meu cintinho da R.A. Choeiro de sempre. Minha blusinha da Renner, que era vestido, né? Vai virar uma blusinha. Coloquei essas chokerzinhas que eu comprei no shopping Tatuapé. Eu tenho um tempinho, mas eu acho que deve ter ainda. Troquei meus brinquinhos. Coloquei os meus dourados. Argolinha de ouro. Não é em nenhum lugar específico. Ah, e a bolsa é da Corel. Maquiagenzinha basiquinha. Corretivo, do Loisance, base Vult. Blush, iluminador Ruby Rose. E máscara de cílios da Vult. E fiz esse pretinho aqui com máscara de cílios também. Peguei um pincelzinho, porque eu não tenho lápis aqui. E fiz esse sujinho aqui de preto com máscara de cílios mesmo. É isso então. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Aproveita também e não esquece de me seguir aqui no Instagram. Porque no Instagram eu praticamente posto em tempo real os looks que eu tô usando. Até o próximo vídeo. Tchau!